Não é magia, é ciência. Foi dado o primeiro passo para o controlo da mente, em tempo real, remotamente e sem fios do metamateriais. Os metamateriais têm atraído grande atenção de muitos setores devido às suas extraordinárias propriedades físicas, o que proporcionou um novo conceito de concepção de materiais artificiais, trazendo vigor e vitalidade a materiais funcionais avançados. Num novo estudo, um grupo de investigadores avançou com o primeiro passo para o controlo da mente em tempo real, à distância e sem fios. A equipa de investigação conseguiu o controlo remoto através da transmissão sem fios de ondas cerebrais do utilizador para o controlador via Bluetooth. O objetivo era utilizar as ondas cerebrais do utilizador para controlar a resposta eletromagnética das metas superfícies programáveis. Os resultados simulados e os testes mostraram que as ondas cerebrais do utilizador controlavam diretamente o produto, com uma taxa de controlo e uma taxa de comutação consideravelmente melhor. A sua construção pode ser ainda mais personalizada para melhorar a precisão do equipamento. A equipa de investigação espera combinar isto com algoritmos inteligentes e melhorar os processos no futuro. Acreditam que o seu trabalho pode ser prontamente alargado a outras metáforas funcionais ou multifuncionais controladas pela mente. Podendo encontrar aplicações em áreas que estão diversas como a monitorização da saúde, comunicações 5G e 6G e sensores inteligentes. Inês Costa Macedo, ZAP Notícias. 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 Inês Costa Macedo, ZAP Notícias.